Banda Top 7 Eu não sei se errei Eu só sei que te amei Fiz de tudo pra ser o seu mundo Seu ponto seguro, meu coração te deu Mas você desfez o meu amor E não se entregou Agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Eu disse que fique aqui Você fugiu de mim Nada resolve Nada resolve Do nosso amor Fiz de tudo pra ser o seu mundo Seu ponto seguro, meu coração te deu Mas você desfez o meu amor E não se entregou Não se entregou Agora quer voltar Você quem quis partir Quem desistiu de mim Me deixou Me deixou Me deixou Do nosso amor 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 Do nosso amor